E aí, pessoal, por um instante me lembrei do diretor Dario Argento, que ele fez aquele filme Suspiria, do qual eu falo aqui pra vocês que eu não gostei, eu gostei só do remake, querendo ou não, eu sou contra a maioria dos remakes, mas esse, esse matou a pá, de 2019. Enfim, tem esse filme que ele levou 10 anos pra fazer outro filme, desde o seu último, e os fãs estavam fervorosos esperando nesse lançamento de 2022, que é o Dark Glasses, ou Óculos Preto, que eu vou dizer, assim, que pra ser um filme maravilhoso ele não serve, nem pra ser um filme bom também. Ele é um filme legalzinho, que tu pode rir, vamos dizer assim, tu pode rir um pouquinho, e a história é um assassino em série e começa a mirar prostitutas numa cidade italiana. E elas são mortas instantaneamente, com um corte no pescoço. Mas Diana sobrevive, embora consiga escapar, a jovem se torna cega. A partir desse momento, passa a ser perseguida pelo seu adversário, que pretende silenciá-la. E aí, quando a gente descobre quem é o adversário e por que que ele fez isso, a gente pensa, uau, nada a ver. Então, não tem uma explicação, é um filme muito mediano, muito... Eu gostaria até que fosse um filme, nossa, que legal, um filme novo, depois de tanto tempo, mas não é o caso. Agora, se tu é fã do Dário Argento, vale a pena assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.